Eita, meus amigos! Mais um vídeo aqui para o canal TV Cultural Chico Museu. Olha só para eu saber que se você não é inscrito ainda, vamos se inscrever. E assim já já vamos chegar a 2 milhões de amigos aqui na TV Cultural Chico Museu. Como você viu aí no título do vídeo, no título do vídeo estou indo fazer ali uma visita ao nosso amigo João Murata. Eita, estou aqui na região, passando nesse momento aqui no povoado, no povoado Lagoa Seca, Esperantina, Piauí. Chegando aqui no povoado. Tem um rapaz da moto empurrando outra moto, enquanto isso vem outra moto de lá. Com reboque, é a vida rural. Eu vou ultrapassar aqui e vou seguir viagem. Essa picha aqui foi reformada agora recentemente, não está nem com as faixas. Ou seja, é as melhorias aqui na região norte do Piauí. Você acompanha com a gente aqui o nosso dia a dia, a nossa história, a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos costumes, a vida rural. Está bonito para chover, poderá chover hoje na região. Região norte, às vezes não chove aqui, mas chove em outra cidade do Piauí. E aqui está o centro do povoado Lagoa Seca, que já se prepara aí para quem sabe daqui a 5 a 10 anos ser mais uma cidade na região norte do Piauí. Já há muitos rumores que o povoado Lagoa Seca se torna aí uma cidade. Porque a população não para, só aumenta. Vamos nós, meus amigos, nessa tarde maravilhosa. Quem sabe tomar aquele café com o nosso amigo Jô Murata. É, Jô Murata. Toda uma história. Já tem gente fazendo ciclismo. Tem gente vendendo já milho assado ali, olha só. É uma pena que deu contra a luz aqui. Não mostrei direito os colegas ali vendendo milho cozido, milho assado. Às vezes também vende melancia. E é muito bom. Fica esse registro aqui para nossos amigos alunados hoje, amanhã ou depois de amanhã fazer uma pesquisa escolar e ver como é que era aqui a principal avenida aqui da Lagoa Seca. E ver aqui o colégio, a escola São Raimundo Nonato. Lá na minha trás ali vem, dá para ver aqui. Está vendo ali a SAMU ou é a polícia? São as dirigências. Portanto, meus amigos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. Acabamos de passar aqui no povoado Lagoa Seca, Esperantina, Piauí. O próximo povoado é Sítio do Alegre. E vamos ali fazer essa visita amiga na casa do Jô Murata. Você que conhece aqui os nossos vídeos, que conhece aqui o canal, salta a nossa história. O que fazemos, o que publicamos. E levamos vídeo até você, de tudo o que você possa imaginar. Para tentar agradar todo o público que está aqui na TV Cultural Chico Museu. No entanto, aqui são vídeos diversificados. É um canal de televisão que tem o nome em TV Cultural Chico Museu. Uma, dois milhões de amigos. Olha só, aqui já inicia, já se inicia o povoado Sítio do Alegre. Aí, no caso, seria bairro do povoado Lagoa Seca. Juntamente com o Vassoura e tantas outras comunidades. Tá certo, meus amigos, daqui a pouco a gente conversa mais. Olha só, meus amigos, vou registrar aqui que, eu falei anteriormente, que poderá chover na região. Eu já estou vendo aqui alguns respingos. Já pensou do jeito que está quente? Se chover faz muito bem, principalmente aí para as plantas, para as plantações. E aqui já já vão botar o asfalto. Estão fazendo aí uma reforma aqui do asfalto que liga aqui, Esperantina, Piauí, a Joaquim Pires. Exatamente. Estamos quase passando aqui do povoado Sítio do Alegre. Agora vamos passar ali no povoado Alegre. E de lá segue-se Boa Vista dos Cariocas. Aguarde em qualquer momento, estamos aqui de volta. E aquele vento e aquele cheiro da chuva. Lembrando que essas chuvas no verão, elas sempre vêm com a bancada de vento muito forte, muito trovão, relâmpago. E às vezes com certo perigo de muitas descargas. Raios, enfim. Olha aí. Olha aí. Que maravilha, que maravilha, meus amigos. Juntou aqui o cheiro do asfalto. Asfalto, exatamente. Asfalto com F. E às vezes as pessoas chamam assalto, que é com S. Totalmente diferente. Claro que existe sim. Asfalto no asfalto. Olha aí. Maravilha. É um acelero. Eu não sei se a chuva mais forte está para frente. E eu vou virar aqui à direita. E vamos virar aqui à direita. Tem muita poeira. E a chuva para isso. Para molhar a terra. Olha aí, gente. Está chovendo. Para cá está mais grossa a chuva. E apagando aqui toda a poeira. Nossa, que maravilha. Olha aí. É o nosso querido Piauí. A qual a gente ama com muito fervor. Quem é que não ama a sua cidade? Quem é que não ama o seu estado? O seu país? A nação? O seu povo? O seu povo? Esse é o povoado alegre que eu havia falado. Enquanto houver água, haverá a vida. E vamos nós, meus amigos. Que maravilha. Talvez você que nunca morou na roça não vai saber entender o que eu vou falar nesse momento. Gente, assim que dá essa chuva, junta aquele cheiro da terra molhada. Da folha seca. Dá um cheiro tão agradável que é o cheiro da roça. É o cheiro da vida. O cheiro da simplicidade. É o cheiro do bural. Muito bom. Olha só essa planta aqui, toda florida. Maravilha, maravilha. Olha aí. O riacho secou. Vem ali uns vaqueiros na chuva. Tô dando as pausas aqui no vídeo, mas continua chovendo, gente. Seja os vaqueiros se molhar aí. Tô dando as pausas aqui no vídeo. Tô dando as pausas. Tô dando as pausas. Vem ali. Tô dando as pausas. Aventando E a passarada está feliz Gente, agora maravilha Mesmo quando der amanhã de manhã Cedo Nossa, os pássaros ficam muito felizes E quem é que não fica feliz com a chuva Aí você acorda cedo ouvindo aquela cantiga A passarada Maravilha Olha só Olha aí gente Chuva boa mesmo, olha só Está molhada a terra Vou mostrar aqui na frente Para cá foi bem mais grossa E aí tem um gado lá atrás Perto daquelas montanhas Com certeza está feliz porque Quando chove assim a grama Quer dizer, o capim estava seco Fica aí mais macio, vamos dizer Para ser comido Melhor, consumido E aí mudou tudo aqui Recentemente estava muito quente E aí muita quitura já sobe É chuva Ainda bem Obrigado, meu Deus Bom, vai chuva no sertão piauiense Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Final de tarde Muita chuva E o pessoal Batendo aquele papo E tomando aquele café Maravilhoso Quem sabe até mesmo com queijo Olha só aqui como ficou Molhada, molhada Realmente uma chuva muito boa Nossa, tomara que tenha chovido Em todas as partes do mundo Choveu que escorreu Como dizem E agradecer pela chuva Que molha o campo E acompanhe o vídeo Passou aqui por mim O ônibus escolar O ônibus escolar A casa amarela Galinha na frente de casa E o galo cantou E o pássaro voou Ainda está serenando Com aquele cheiro maravilhoso Da roça Gente, que maravilha Essa chuva Olha só Engrossou novamente aqui Eita Não posso continuar gravando Senão vai molhar tudo aqui Eita Vamos ter que Se molhar aqui um pouco Mas dizer que é muito bom Um sereno assim De refrescar o corpo e a mente Estou aqui com o Sr. Francisco Murada Que é o pai do João Murada Que às vezes o João Murada fica aqui Mas nesse momento ele está lá Vamos saber A previsão boa Quando chove nesse mês de agosto É né Você tem 75 anos de idade Eu? Sim, senhor Eu estou contratando Bem pertinho de 800 Ah, certo Eu deixei o carro lá Porque eu achei que Ah, certo Aí você tem um açude aqui Para cima aqui Até já gravamos lá Que está cheio de jacaré Tem gente que come a carne do jacaré Mas Melhor mesmo é o peixe É o peixe Quando toda a carne Só passa aqui No verão No inverno Não passa aqui Abreja tudo Uma churrinha fina Dá sangra aí É né? É Sei Vamos lá Nossa, que maravilha Esse cheiro aqui Dá Do seco E agora De repente Eu acho que tem coisas Que o meteorologista não sabe Porque eu tenho certeza Que ninguém mediu Que ia chover hoje E de repente Não, não falou não Pois é O segredo de Deus Ninguém sabe Pronto É o segredo de Deus Vamos lugar Desse meu peixe É Só quem viveu na roça Sabe o que é O prazer de estar na roça Você inspira um ar de qualidade Coisas que na cidade Você não consegue inspirar direito Respirar direito Aí vem as alergias Tanto outras coisas Eita Ah sim Eita Mas dá pra passar Pode pesar aí Pesar bem aqui Não podemos Danificar esse ninho aqui Pode passar Segura aqui pra mim Você tá me vendo por aí, tá? Tô Tá tudo certo por aí? Uhum Pois eu tô sendo gravado Ei, João Morada Vem, vem e faça favor aqui Tô sendo gravado nesse momento Pelo pai do João Morada Seu Chico Morada Que tem 80 e 79 anos 79 anos de idade Uhum E nessa porteira aqui Tem um ninho de rulinha Com dois ovos Eu tô com medo de passar aí E machucar Acho que vai deixar quieto Eu não vou passar não O João Morada já vem ali Já vai É Olha aí Mostra o João Morada Mostra ali Mostra lá É Tá mostrando direitinho Vira o celular pra lá Vire A sua mão pra lá Vire Não Vira o braço pra lá Vai virar o braço pra lá Pra mostrar Vire pra lá Baixe mais Baixe Eita que maravilha Aí está seu filho É isso aí O senhor Vire na grafita mudou Mande um alô aqui pra ele Já moraram Mande um alô Com meu pai Chico Morada Gente eu adoro Essas coisas diferentes Eita ele não resistiu Já me entregou aqui Portanto já aproveito Faço aqui o retrato Do pai e filho Aqui na porteira Aproveitar aqui Que a Tia Deixou esse boné Lindo e maravilhoso Pra você Ela esteve aqui Na região recentemente Quer dizer Já faz alguns dias Se até foi linkar Outra vez Esqueci E aí hoje eu trouxe Que a Tia Elza Lá de Colinas Obrigado Tia Elza Obrigado 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 mesmo Você que gosta de boné Gosta de vestir aí É bom demais Já pode até estar usando ele aí A inauguração nesse momento Senhoras e senhores Vamos deixar já já Todo mundo A visita Você estava ouvindo Trazendo alguém Não Não Vim só Não Eu vim só Acompanhado De multidões De amigos Que acompanham Aqui a TV Cultural Chico Já morar Tudo bem por aqui Deixa eu voltar Aqui De repente Mostra bem Aqui É melhor Eu te mostrar Aqui o ninho Da rolinha Aqui Você mostra aí E já vamos sair daqui Porque senão Ela vai achar que a gente Está Olha o ninho de rolinha Vem aqui Esperando o Chico Museu Para gravar ele Acabou da mesa Não quis derrubar ele Oi Oi É eu também passei Eu digo não vou derrubar não Pensei em desmanchar a posteira Para passar por aqui Eu digo não Cuidado Cuidado Eu acho mais repressão De saber que aqui Vai ter duas vidas Né Está para ali Não vamos É só essa visita amigo Saber como é que você está Está tudo bem Tudo maravilha Nesse final de tarde Maravilhoso Você que viu Nisso do vídeo aí Chovendo Essa chuva Ela inicia serenando Ali no Sítio do Alegre E vem engrossando Vem engrossando Foi o que eu achei melhor Em outras rotas Tudo maravilha Olha aí O final de tarde aqui Lá onde mora Seu Chico Murata Que já tem mais de 80 anos De idade Que mora nessa localidade É bom Pode ser Seu Chico Pois Você deve ir ou voltar Você que sabe Não eu vou Voltar E outra passagem Por ali Não tem não Eu vou passar aqui Segura aí Obrigado aí Pela Não dá para quebrar não Não é que é Fala de novo Ah sim Pois é Tá com cuidado Gente Que qualquer coisa Isso daí Vira e cai É Eu achei muita confiança Né Mas Se eu soubesse Não tinha vindo por aqui Mas Pronto Salvamos uma vida aí Vou mostrar aqui o trovão Quer dizer O som do trovão Meus amigos E a vida surge aqui Olha só Que maravilha Você que mora no Japão Estados Unidos Que mora na China Barcelona Brasil Que mora nos Estados Unidos Quer dizer Que mora em Portugal São tantos países Que a gente não consegue nem lembrar o nome de todos agora Vendo essas imagens aqui do sítio da roça Nesse final de tarde Com esse pôr do sol aqui Eu tenho certeza Que dá vontade Você pegar o avião E vim Ir pra sua terra natal E com certeza dá saudade Você que tá longe Você que é brasileiro E tá Em outros países E vê nesse vídeo E imagina assim Que Que quem tá distante Não tem como ele Vim pra cá amanhã Tem que agendar Passagem Esperar Não é assim Eu já tô indo Não é assim Nós estamos aqui Diz assim Bora bem ali E já tá indo Exatamente Pois vamos lá Vamos E as galinhas do João Murado Ou é a galinha da vizinha É daqui da casa Ah da casa Precisou de uma Tá aqui né Isso E o mais tudo bem por aqui né Tudo bem Aquela galinha Parece o corpo de um avestruz Com a pluma Não é não É Ela é bem estranha Não Ela é diferente É É isso aí Vamos lá A gente pode falar Vamos lá Ah certo O cachorro do João Murado É Comer mamão Ah comer mamão Certo Eu acho que eu encontrei Aquele ônibus Ela tava Exatamente Mamão aqui do Sim 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 Tá gravado já Viu É o que? Comprei na cidade O mamão Ah o mamão Pensei que era o cachorro Mas foi mal Vamos nós Opa Deu uma organizada aqui Vem Eu comprei Eu comprei Semana Semana passada Comprei a prestação Ah entendi Ela dali Eu já tinha comprado Já de segunda mão Lembra a história dela Vem aqui Está vivendo Nosso amigo João Murada Tem mesmo Só Vem que Parece que não foi Entrada Sim Com certeza Malmão Malmão Eu acho melhor Deixar pra você Comer em outro momento Não tem outro Pra comer não Ah é? É Entendi Tudo bem? Espere Trouxe almôndegas Pro senhor Espere Vou já deixar pra você Tem um pouco de bife Vamos lá Espere Óbos cozidos Também temos Venha Você quer registrar Desculpe Desculpe Olha só O cachorro não vai querer Sanduíche Neomundo Exempiça Eita Que maravilha Já vou comer Uma mão Gente O cachorro agora Silenciou Pronto E interessante Que uma mão Vem sem se mete Como é que vai fazer O plantio Tem algumas lutas Que já vem planejadas De casa Da fábrica Do plantio Pra não ter a semente Que é pra poder A gente depender Do Jamorada Valeu A gente já conversou Aqui Valeu Valeu Vamos conversar Muito mais Obrigado Você por tudo Obrigado Mais uma vez Obrigado Dona Elza Obrigado A todas As pessoas Do canal Que assistem Os vídeos Que comentam Que compartilham Que ajudaram A mim também Naquela época E que deram Aquela palavra Amiga Na hora Da separação Daquele vídeo Que deram Aquela palavra Amiga De conforto A agradecer De conforto A agradecer A cada um Que a vida segue Que a vida que segue Tá certo Meus amigos Mais um vídeo Pra TV Cultural Chico Museu A gente se despede Por essa imagem Maravilhosa Aqui do Sertão Piauiense De um lugar Simples E aconchegante E até o próximo vídeo